Faltou o D. Bom, aí ela foi começar a falar lá no Lucas Selfie dessa história porque as pessoas criticaram muito a Raquel Serazade por conta disso. Vou passar um resumo do que ela falou. Já tem corte aí na internet. Ela não sabe de onde saiu que ela ganhava 200 mil reais, mas ela também não falou quanto ganhava. Que ela vive atualmente de uma poupança de 20 anos que ela fez na televisão. Eu até falei isso. Olha, gente, a Raquel Serazade teve há três anos. Não sei em quais circunstâncias ela precisou abrir mão dessa poupança para poder manter o padrão de vida, porque é difícil sair do padrão de vida. A Raquel também falou que metade do que ela ganhou, que tinha na poupança, ela teve que dar ao ex-marido, que é o pai das crianças, com quem foi casada por dois anos. Porque eles se separaram, se separaram por divisão de bens, porque é assim que se separa no Brasil hoje. Você se separa por divisão de bens. E aí teve que fazer a divisão. Ela está separada há cinco anos. Quando ela chegou no SBT, ela não tinha um salário de 200 mil, chegou ganhando o menor salário do jornalismo no SBT e passou dez anos para ela ganhar mais. Porque ocorreram muitas coisas nesse período que ela foi casada em comunhão de bens. e aí o que ficou acordado? A casa que ela tinha ficou para o ex-marido e a poupança que ela fez ficou para ela. Sendo que a casa era o único bem que eles tinham em comum e que o marido não tinha nenhum bem no nome dele. Só para entender, tá, gente? Como a justiça enxerga. Geralmente, a comunhão de bens é estabelecida com tudo aquilo que você produziu durante a união. Então, a Raquel ficou casada por 12 anos até 2018. Então, ela casou de 2006 a 2018. Foi justamente nesse período que ela galgou ao estrelato do jornalismo brasileiro no SBT Brasil. Então, foi esse o maior momento de prover os bens da família. E aí, nessa hora, gente, a justiça não quer saber se foi o marido que estava na televisão, se foi a esposa que estava na televisão, se foi o marido que ganhou na mega-sena, se foi a esposa que... Não, eles conquistaram. A justiça entende que naquela estrutura familiar, porque o casamento é uma sociedade, e que naquela estrutura familiar a Raquel... a Raquel... ela... a Raquel tinha que dar metade do que ganhou na televisão. E isso é o que... Gente, isso é o justo. Podia ter sido ele que tinha ido parar na televisão, podia ter sido ele ganhado o salário, sei lá, ela fala que não é 200 mil, podia ser mais, e se ela separasse, ela também teria metade. Então, ela teve que fazer essa divisão. Então, ele ficou com a casa, ela ficou com o disponível financeiramente, e aí cada um seguiu esse lado. Além disso, ela contou também que ela tem um irmão, e isso eu não sabia, que tem uma doença chamada esclerose múltipla, que o menino não tem salário, não tem renda, não sei nem se é um menino, se é um homem, tá, gente? Só forma de falar. Que não tem salário, que não tem renda, e que ela é provedora, então, de duas famílias atualmente, que são os dois filhos, que moram em São Paulo com ela, e da mãe com o irmão, que moram em João Pessoa. A Raquel, inclusive, ela falou que, mediante a vida muito cara aqui de São Paulo, ela está fora da TV, tentou voltar com outras oportunidades, mas não chegaram a um acordo, que ela já estava pensando na possibilidade de voltar a morar em João Pessoa a partir de janeiro do ano que vem. Mas que isso foi abortado mediante o sucesso que ela está fazendo aí na Fazenda. convenceu a dona Raquel? Música 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 Música